Música Fala galera, eu sou o Rafa, estamos aqui da São Paulo do Pará, que é diesel E a Stephanie resolveu se jogar no avião E a Stephanie, preparada para o salto? Sim É o primeiro? Sim Primeiro de muitos, será? Sim, né? E quem teve essa ideia maluca de jogar no avião? Eu sempre quis, daí um amigo mencionou e falou assim, vamos! É isso aí, você vai gostar bastante, é muito bom Vamos lá então, subir a 12 mil pés de altura? Vamos! Valeu, bom salto para nós! Obrigada! Música Bora subir Música 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 Música